Então Rodrigo, a gente vai colocar as coisas na parede agora, mas isso daí é na mesa Rodrigo, não é na parede. Não fica legal na parede? Não, não fica legal na parede. Olha, na parede é esse daqui, olha lá. Lembra que a gente comprou esse daqui? Esse é na parede. É, mas não é tudo junto, né Rodrigo? Você tem que descolar, é de um em um. Então pessoal, a gente tá colocando as coisas ali, pode ver o Rodrigo lá no fundo. Tá colocando as coisas ali. Nós estamos com os cores. Tá nada. Ó, o balãozinho. Aqui. Tem vários balões aqui no quarto. Aqui. O Rodrigo tá colocando lá as coisas. E tem mais... Nós estamos usando uma dupla face. Né? Que ela colou esse balãozinho aqui. Estamos. Né? Olha. Estamos usando uma dupla face. Dupla face. Gente, desculpa a luz. Porque a gente tá acertando a luz ali ainda. A gente tá adaptando pra ver onde fica melhor a luz pra você estar vendo a gente. Eu vou colocar essas bandeiras também. Enquanto o Rodrigo tá comendo a dupla face. Ele nem sabia o que era a dupla face na vida dele. Mandou que só tira um dedo e tira um outro. Tira esse dedo e fica nesse. Ó. Mas é burro, cara. Aí eu vou colocar essa bandeira aqui em cima. Né? Nossa, até agora não sei como que eu fui pra sua cabeça. De comprar esse papel, cara. De Joaninha. Por que você quis comprar a Zeldro? Ah, sei lá, cara. Aquela coisa, né? Uma infância meio... Frustrada. Entendeu? Nossa, cara. Joaninha, mano. Agora eu tô filmando aqui a parte que a gente tá colando na mesa, né? As belas Joaninhas do Rodrigo, né? Mas olha o papel. Ele fica brigando com a gente, cara. O papel briga com a gente. Porque o papel, tipo, você tenta fazer pra um lado e faz pro outro. Claro que a câmera desfoca, Dani. É você que tá mexendo. Tá desfocando? Agora eu volto ao normal. O papel é dupla face. É uma fita dupla face que a gente tá colando aqui. O celular já não pode mexer que ele... Aquele... Aquele... Mas se você desfocar aí, não vai nada pra internet. Nossa! É vendido tudo. Eita! Ó, até bateu. Sabe quando você encapava aquele caderno e daí quando você fechava o caderno assim, rasgava tudo? Só minha tia que sabia encapar pra mim. Ela encapava perfeito, cara, mas eu não tenho paciência pra isso, mano. Tô terminando de encapar a bela mesa do Rodrigo com as suas anilhas. É uma bela mesa minha. Pessoal, agora eu vou cortar essas bandeiras aqui. Eu vou cortar... Não, não vou cortar a bandeira, né? Eu vou... Olha o Rodrigo tentando achar o começo da fita. Na verdade, corte você aí, Rodrigo. Você não tá fazendo nada mesmo? Corte aí você. Olha! Sim, senhor! Não, mas não é pra cortar a bandeira. É pra cortar dos lados aqui, tipo... Entendeu? Dos lados? Cortar aqui, ó. Cortar isso aqui, né? Assim? É? É, Rodrigo. Corte. Corte aí. Falei pro Rodrigo ser esperto aqui, ó. Pra colocar a dupla face primeiro, assim, dessa forma. Pra depois tirar aquele lacrinho que tem pra colar na parede. Vamos ver. Tá certo? Tá certo? Tá. Mas também depois de muito... De muito eu falar, né? Eu estou me sentindo como se fosse o aniversário, viu? Verdade? Para menos a você. Então, Rodrigo, já nós terminamos mais ou menos. Que faltam umas coisinhas pra ajustar ali. Vou tentar com umas historinhas na mão. Muito legal. Desse lado aqui vai um computador. Que a gente vai colocar. Um captador. E... Então, pessoal. A gente montou aqui, né? O nosso espaço. Onde a gente vai gravar. A gente vai colocar um computador aqui, né? Pra mostrar umas imagens pra vocês e tal. Né, Rodrigo? Com certeza. Quem gostou, dá um curtir pra gente. Comenta no vídeo embaixo. Se inscreve aqui em cima. Se inscreve que dentro é de graça, né? Eu já ouvi isso muito falar na internet. E não é de graça, né? A Instagram. Se inscrever no YouTube, né? E curte a gente lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. E manda pra gente umas ideias que a gente poderia colocar no painel, gente.